Música Puxa, pua Ponto 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 Espírito Ponto Ponto Segui Ponto Vamos em uma. Já, dois. Vamos. Agora, pega, pega. Um, dois. Gacho, gacho, patea. Tio. Agora, vamos. Agora, vamos. Já, dois. Um, dois. Agora. Gacho, more gacho, patea. Um, dois. Um, dois. Agora, pega. Entra, entra. Um, dois. Agora. Gacho, um, gacho, patea. Gacho. Última. Agora sim, vamos. Vamos a pelear agora sim. Arriba? Sim, peleando. Listo. Lari. Gacho. Doi! Um, dois. Agora! Um, dois, três. 에e, um, dois, três. Doi! Ah, um. Deixe,ève. Amém. Nunca. Klux. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.